Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Santuário do Pai das Misericórdias, Canção Nova, Cachoeira Paulista. Que bom, meu irmão, minha irmã, poder te receber aqui no Santuário. Eu sei que tem muita gente que conhece, mas tem muita gente que não conhece também o Santuário. Então, você está convidado a vir para cá, a peregrinar, a conhecer os nossos espaços aqui de oração. Viu? Aqui na Canção Nova, claro, o Santuário, vamos dizer assim, é o carro-chefe. A igreja é o Santuário, é o recorte do céu, mas todo o espaço aqui da chácara é Santuário também. Então, você pode vir para cá e fazer o seu momento de oração, na Capela Sagrada Família, no Santuário, no Caminho da Misericórdia, no Presépio, enfim. Em vários locais aqui, você pode fazer o seu momento de oração e pedir a graça de Deus. E principalmente, viu? A graça de um coração convertido, a graça de ser mais de Deus. Já fica aí a dica de você pedir isso, que eu seja mais de Deus. Por enquanto, enquanto você não vem para cá, então, o Santuário chega até você, através da rádio, da internet, através da televisão. Então, o Santuário chega até você, através da capelinha, também pode chegar até você. Então, que nós possamos fazer agora essa experiência com o Pai do Céu, com o Pai das Misericórdias. Claro, por excelência também, através da Palavra, através da Sagrada Escritura. Bom, do livro da Sabedoria, capítulo 1, versículo 11. Sabedoria, capítulo 1, versículo 11. Meu irmão, minha irmã, é muito sério isso que o autor sagrado nos fala, a respeito da murmuração inútil. E tem alguma murmuração que é útil, por acaso, seu padre? Bom, a murmuração inútil é esta que é vazia, é esta que a gente murmura por murmurar, e acha que não vai dar certo nada, e fica na mesmice. É essa murmuração. Quantas vezes nós murmuramos contra as situações, quanto tempo, está chuva, está sol, está seco, está úmido. Quantas situações de murmuração nós vivenciamos? Quantas murmurações nós já fizemos? Murmuramos por causa do vizinho, murmuramos por causa da família, murmuramos pelos de fora, murmuramos por causa dos de dentro, murmuramos por causa do nosso país, ou murmuramos por causa do outro país, enfim, infelizmente, quantas vezes essa murmuração inútil, que não acrescenta, e que até piora a situação, porque se você murmura por um grupo de pessoas, ou para uma pessoa, o que vai fazer essa murmuração? Pode ser, e na maioria das vezes acontece o quê? Contamina o outro também, a outra também. Em vez de falar alguma palavra boa, para contagiar para o bem, contagiamos para o mal, quando nós percebemos, aquela pessoa está falando mal, como você está falando. Você já não fez essa experiência? Quem é pai e a mãe, talvez já tenha feito essa experiência. O filho viu o pai e a mãe xingando, o que ele fez? Xingou também. Falou algum palavrão? Por quê? Porque o pai e a mãe também falaram. Em algum lugar ele aprendeu, não é? Então a murmuração, aquilo que é ruim, gera mais murmuração, gera mais coisas ruins. O Padre Jonas aqui, na nossa comunidade, nosso fundador, ele nos ensina ainda hoje. É preciso exterminar a murmuração. Ficar conversando, coisinhas, semeando o mal, semeando o joio. Nós não somos chamados a semear o joio, mas somos chamados a semear a boa semente. E olha só, se nós pensássemos, quanto mal nós estamos fazendo ao semear o joio, ao semear palavras ruins, e depois nós conseguíssemos perceber o quanto ruim isso faz, o quanto mal isso faz, para aquela pessoa, ou até para aquela família, acho que nós deixaríamos, não é? De semear tantas palavras ruins, mas, que nós passemos a semear boas palavras. E a murmuração útil, Padre, que o Senhor começou a falar, bom, a murmuração útil, sabe qual que é? É aquela que nós, primeiro, rezamos. Senhor, aquela situação, é injusta, por isso que eu estou murmurando, por isso que eu estou aqui reclamando, mas, aquele senso de justiça, é a murmuração boa, vamos dizer assim. É aquela murmuração, que me leva para Deus. Senhor, eu quero apresentar ao Senhor, essa situação, porque eu não concordo, porque eu acho que estou sendo injustiçado, porque essa pessoa está sendo injustiçada, essa é a boa murmuração. A boa murmuração, é aquela que me leva, não a reclamar, mas me leva a agir, é diferente, me leva só, a ficar aqui nas palavras, murmurando e semeando mal. A boa murmuração, a murmuração útil, me leva, a pegar mais firme com Deus, e a tentar resolver a situação. A situação, eu tenho que resolver com quem? É com o meu vizinho? Então, vamos lá resolver com ele. Mas, é com outro vizinho? Então, eu não vou falar mal dele para o outro, mas vou resolver com o que eu tenho que resolver. Não é? Então, eu não preciso falar para o outro, espalhar para um outro, um terceiro. Então, a murmuração boa, vamos dizer assim, útil, aquela que eu falo, a verdade, com a pessoa certa, do jeito certo, com misericórdia. A murmuração, como esse senso de, estou sendo injustiçado, meus irmãos, e, tenhamos atitudes boas, diante desta, deste fogo que a gente sente, porque a gente vê que está incorreto, isso está certo. Vamos nos sentir, sim, incomodados, mas incomodados para ajudar, incomodados para servir, incomodados e inflamados, para viver ainda melhor e mais o bem para com o outro. Essa é a boa murmuração, vamos dizer assim, é a murmuração útil, é a murmuração que me leva a falar com Deus. Deus, Deus está aqui, essa situação, está aqui Senhor, me ajude, me dê discernimento, esta é a boa murmuração que nós podemos, falar com Deus, e podemos falar com aquele que, realmente nós temos que resolver. Então, que o Senhor realmente nos ajude, nos ilumine, a não semearmos, por aí, a murmuração inútil, que só estraga, que só difama o próximo, que só difama as coisas de Deus, mas vamos cultivar as boas sementes. A murmuração que me leva para Deus, a murmuração boa, que me leva a entrar em intimidade com Deus, me leva a falar com Ele, dessa situação injusta, e que me faz dar passos de justiça, me faz dar passos de bondade, de misericórdia com o outro. Façamos essa oração ao Pai das Misericórdias, e peçamos, que toda murmuração inútil, seja exterminada, e que por outro lado, a gente possa semear as coisas boas, no coração dos nossos. Pai das Misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouve a súplica confiante, que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo, que vem cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugar as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos, e recebei em vossos braços paternos, este Filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia, na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado, em nossa família, e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos, por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Que o Senhor abençoe você, as suas intenções, a água que você apresenta, e que te faça não mais um murmurador, mas um semeador de boas sementes. A benção no Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.